Essas aqui são algumas perguntas, as mais comuns, e algumas respostas que foram fornecidas pela Oracle. O processo de backup continua a rodar, mesmo se o banco estiver fora, por exemplo, para reduzir os custos? A resposta que a Oracle dá é? É, um backup full sempre vai ocorrer, né? Vai ser um backup, um code backup, né? Então o banco vai estar fora, mas ele vai fazer para a gente o backup. Entretanto, uma vez que esse serviço estiver parado, não tem como você fazer backups incrementais, que são esses backups que ele faz automaticamente. Então ele faz só um full, que é exatamente o que o banco não está ativo, né? E lembrando que aqui na Oracle Cloud, são 60 dias de... O Autonous Database retém 60 dias de backup, né? Então ele armazena no outro storage, esses arquivos não estão visíveis para a gente, né? Só esses que a gente gera manualmente que são inscritos para o bucket. Então exatamente isso que a gente tem de 60 dias lá, a gente tem a opção de voltar o backup a 60 dias atrás lá, por exemplo.